Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez eu tô fazendo mais um react Eu não quero chamar de react porque eu vou estar reagindo ao vídeo de uma pessoa que fez o vídeo explicando Sobre as novidades que vão vir no sexta-feira 13, o jogo do Jason Então eu não queria falar que isso é react porque tanto é que eu não vou colocar a voz da pessoa no react, tá? Eu não vou colocar a voz da pessoa, mas eu quero muito que vocês vão lá no link aqui da descrição, né? Que vai estar o link do vídeo aqui na descrição, eu quero dar total crédito pra essa pessoa que fez esse vídeo E se vocês puderem, clica aí no link da descrição, vai lá no vídeo dele e coloca a hashtag VimPeloTaife Coloca lá nos comentários dele pra ele ver e ele ficar feliz, ok? Então todos os créditos para ele que é o Sakuchi Eu acho que é isso, Sakuchi, Sakuchi, algo assim, esse é o nome do canal dele, ok? Então vamos lá, eu vou tirar o áudio dele aqui, eu só vou reagir mesmo as coisas que vão vir do Friday E eu vou dar uns comentários aqui pra vocês sobre as novas coisas Que eu saiba são novas roupas, no caso pijamas e algumas novas kills, né? E acredito que seja isso, então vamos lá, vamos reagir, reagir a isso Legal, galera, dança do Jason, não sei se isso vai acontecer Ele tá falando que é possível vazamento e não sabe se realmente é verdade, tá? Que vai acontecer isso Enfim Seria muito legal se o Jason pudesse dançar assim E, mano, acho que seria legal mesmo, sério Seria bem zoado Isso é emote do Jason, é isso, galera? São emotes do Jason? Os mesmos emotes que a gente pode usar com os personagens, agora a gente pode usar com o Jason, é isso? Aí temos as roupas de pijama A da Vanessinha, da Débora, da Tiffany Mano, a Tiffany tá... Ah, tem duas da Tiffany, ok Ok Do Kenny Da Jenny Olha, mano, parece... Ela tá aparecendo... Velho Peraí, volta Mano, a Jenny tá muito parecida com a Laura Cachão É a Laura Cachão do The Sims, não sei se vocês conhecem, mas ela tá muito parecida nessa imagem aqui E outra coisa que eu ia falar da Tiffany, galera, é que ela vai ter dois pijamas, se me parece É um totalmente coberto e o outro só de lingerie, né? Que é o que a gente quer Ok, do Will tá bem... Homosexual Do Gordinho ali, do Shady Da AJ tá bem curto O Adam tá de cuecão, mano Ô, louco Esse aí eu não sei o que é, ok Que legal, velho Agora o Jace vai conseguir matar com arco Tá, com certeza não vai... Ele não vai vir com arco e flecha a arma, né? Mas ele pode pegar o arco e a flecha no acampamento, eu acho Acredito que sim Nossa, Vanessa, tu tá ferrada, meu Deus Nossa, gente, esse jogo é muito violento, velho Na moral Uma nova kill com uma corda Ai Mano, que pesado Que pesado Mano, o barco, velho Que pesado Isso é muito pesado Caraca Ai Ai, no carro também, mano Nossa, velho Pesado, gente Pesado também, mano Cortador de grama Ai Ai Mano, esse jogo tá ficando muito pesado Na verdade Ele é pra ficar pesado Porque é Jason, sexta-feira 13, né? O jogo, o filme e tudo mais É, mas tá bem pesado esse jogo, velho Meu Deus Isso já tá queimado, mano Nossa Do gás Gasolina, né? Nossa, mano Ai, que dor Caraca Caraca, mano Isso é que tá ficando pesado Demais Agora a gente tá com uma arma É tiro de flecha Entendi Velho Mesa de legumes Ai Então ele leva E vem com um tchaca-tchaca na butchaca E o que acontece é que aparece o Jason, o queridão, né? E acaba Ai, velho Como diz oi? Ah 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 O que? What? E a Tiffari matando os dois, mano? Um barco? Um... É um boat? Ai Vem com a flaca por baixo Ui E abaixo, ó Carriola Pedra Gente, eu já estaria morto se eu fosse o Shady Na primeira tacada de pedra Caraca Ai, uma flor Essa já tem, essa já vi Do Jason Part 5, exclusiva Ele corta os dois braços e a cabeça Gente, aquela da Tiffany Ele enfincou a foice Essa também já temos Ela enfincou Ele enfincou uma foice Na pepequinha da Tiffany Empurrou ela Esse é tipo, acho que da frigideira A água quente O Jason joga a cabeça da pessoa Na água quente Tipo de sopa Ai, 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 ai Gente, é muito pesado, galera Mano, eu vou ter que colocar Gente, só assista se for maior de 18 Isso aí é tipo Dá umas drogas, né Pra pessoa morrer e boa Isso, Shady Faz xixi aí na selva E você tá peladão assim Aparece o dia e você morre com o quê? Com o pipi pra fora, mano Você vai ficar pendurado na árvore com o pipi pra fora Gente Boatos que vai sair o cadeirante O jogador cadeirante, né, gente? Vamos ver como que seria uma morte Do cadeirante Deixa eu ver Ele tá falando aqui, mano Essa é uma das kills De cadeirante De cadeirante Eu não sei como que vai ser esse cadeirante Deixa nos comentários pra mim, por favor Como você acha que vai ser esse personagem cadeirante, mano? E... Isso aí é um triturador de cana? Mano 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 Mano